Reverendíssimo Dom Alberto, estimados sacerdotes, religiosos, religiosas e povo de Deus da Arqueocésia e de Belém. Há poucos dias recebi a notícia impactante, para mim uma grande surpresa, o Santo Padre me nomeou Bispo Auxiliar de Belém do Pará. Me perguntei por que eu, mas depois, através da oração, da meditação, do discernimento, disse sim. Sim, porque confio na vontade de Deus, sim, porque Ele aposta em mim, apesar de me conhecer. Não é mérito, é graça, é serviço, é missão. Estou indo a Belém para servir, com alegria e quero servir com generosidade. Peço a vocês, orações. Orações para que eu possa ser um bom pastor, que sirva com alegria, com generosidade, com otimismo, com espírito juvenil. Ainda é tudo muito cedo, há muitas coisas para serem programadas. Eu creio que ao seu tempo, tudo vai ficar mais claro. Peço mais uma vez, orações. Orações e paciência, porque devo aprender a ser visto. Que Nossa Senhora de Nazaré nos abençoe. Ela que sempre caminha conosco. Um abraço a vocês. Amém. Amém. Amém.